Ontem, por volta das 19h40, a polícia militar durante a operação bloqueio na rodovia PR-280 em Vitorino abordou um ônibus de transporte coletivo que fazia a linha Foz do Iguaçu a Florianópolis. Durante verificação dos passageiros, um deles informou ter embarcado em Francisco Beltrão e que não possuía bagagem no bagageiro do ônibus. Porém, ao conferir a sua passagem, nela constava seu embarque em Cascavel e que havia dois tíquetes de bagagem. Diante da suspeita, foi verificado o compartimento de bagagens e localizado duas mochilas carregadas com 118 pacotes de cigarros de origem estrangeira, avaliados em aproximadamente R$ 14 mil. O homem de 51 anos relatou que pagou R$ 120 por pacote e que receberia R$ 500 para levar a carga até São José, em Santa Catarina.